Neste vídeo eu vou falar sobre os eletrodomésticos ou aparelhos que eu amei ter comprado, não me arrependo. É muito bom quando a gente faz uma compra de algo que a gente realmente precisa e aquele produto dura bastante tempo e atende muito bem a nossa necessidade, né? Foi o meu caso com esses produtos e eu vou falar agora para você. E o primeiro produto do qual eu vou falar é o forno elétrico, esse da Britânia. Ele tem capacidade para 3 litros. Atualmente eu não estou usando ele aqui em casa porque eu comprei quando eu ainda era solteira, quando eu morava na casa dos meus pais. Então quando eu casei eu comprei um fogão que já vem com forno, não precisei usar o forno elétrico, então eu deixei o forno elétrico na casa de minha mãe. Gente, a gente comprou esse forno elétrico há 6 anos e ele funciona muito bem até hoje. sem nenhum defeito. Minha mãe faz bolo direto com ele e é super rápido em comparação ao forno comum de fogão. Eu lembro que ele não foi caro, não lembro na época o valor, mas ele não foi caro. Ele tem um visual bem bonito, né? Fica bem legal aí no armário da cozinha. E eu filmei ele aí para você ver na cozinha de minha mãe. Ele tem esses 3 botões aí na lateral onde você pode ajustar a temperatura, o tempo, né? O cronômetro e o modo, se você quer que asse mais em cima ou embaixo ou os dois. Tem essas 3 formas aí. Então é um eletrodoméstico que sim, vale a pena comprar. No nosso caso valeu muito a pena. Outro produto maravilhoso, eu já falei sobre ela aqui no canal diversas vezes. Falo sobre ela lá no Instagram também. E atualmente tem muita gente usando. É a Air Fryer. Gente, essa fritadeira elétrica é maravilhosa. E eu só posso falar dessa marca, Filco. Ela tem 3,2 litros. Não posso falar de outras marcas até porque eu não testei. Então a minha experiência é com essa marca. Gente, dá para fazer várias receitas usando essa Air Fryer. Eu faço várias massas, faço batata, batata doce, batata do reino, aço legumes. Ela é muito útil aqui em casa também para requentar alguns alimentos, para dourar um pão com manteiga. E o legal é que ela é super rápida, gente. É altíssima temperatura, aquele ar quente. Então é muito prático. E ela não consome muita energia também, o que é ótimo, né? Então não é um produto caro, considerando aí a versatilidade dela. E o principal, gente, é que dura bastante tempo se a pessoa souber cuidar. A minha já tem 3 anos e funciona perfeitamente. Nunca deu nenhum problema. Outro produto que eu preciso falar aqui para vocês, não é basicamente um eletrodoméstico, mas é um produto que a gente usa aqui em casa. E foi um produto que eu comprei na época em que eu não era casada. Então eu comprei há 6 anos. É esse climatizador da Springer, que eu acho que faz parte da minha ideia, se eu não me engano. Então eu usei naquele tempo lá na casa dos meus pais. Eu trouxe ele para cá e continuo usando aqui também. Gente, ele está bem velhinho. Mas ele funciona, gente, como um climatizador novo. Na verdade, o único problema foi o controle remoto. Eu não lembro exatamente o que foi que houve, mas a gente deixou de usar por alguma questão. Não sei se a gente não encontrou bateria. Eu não lembro exatamente o motivo. Mas isso foi irrelevante. Na verdade, eu nunca usei o controle remoto dele. Aqui em casa não faz falta. Eu ligo ele e fico usando ali. Não preciso ficar mudando nada, nenhuma função dele. Deixa um clima agradável na casa. Obviamente ele não vai gelar como um ar-condicionado, né? Mas ele cumpre muito bem o seu papel. Então, eu acho que esse climatizador vale a pena comprar por causa da durabilidade e por causa da eficácia também. O último produto, e não menos importante, é a máquina de lavar roupas. A minha é da Electrolux. Ela tem capacidade para 8 quilos e eu tenho há 4 anos e ela nunca me deu dor de cabeça, gente. Nunca deu defeito. Ela tem essas funções aí que você está vendo no vídeo. É uma máquina básica, mas que satisfaz todas as nossas necessidades aqui em casa. Se um dia eu comprar outra, não vai ser porque eu estou insatisfeita com ela ou com o funcionamento dela. Ela vai ser por conta da capacidade, porque ela tem apenas 8 quilos. Pode ser que eu precise de uma maior. Mas até o momento está tranquilo. Bom, gente, a intenção desse vídeo é valorizar esses produtos que a gente compra, a gente se esforça para comprar, né? E esses produtos duram. Duram o tempo necessário que tem que durar. Eu sei que eles não vão durar a vida toda. Nada é para sempre. Mas se eles duram aí de 3, 4, 6, 7 anos, que foi o caso do forno elétrico e do climatizador, que até agora estão durando aí 6 anos de duração, é ótimo. Ótimo quando você aplica o dinheiro numa coisa assim que dá certo realmente. Me conta aqui nos comentários se você conhece algum desses produtos, se você usa, se você gosta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhuma atualização. Lembrando que eu estou lá no Instagram também, a minha página é blogbrunaleal. Lá tem sempre coisas do meu dia a dia, da minha rotina. Me acompanha por lá também. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Um beijo para você e até o próximo vídeo.